Em 2016, a Prefeitura lançou o programa Arboriza Manaus, que já realizou o plantio de mais de 261 mil notas mudas, somando árvores e plantas ornamentais, deixando Manaus mais bonita e arborizada. Está dando gosto de ver a nossa cidade cada dia, ou mais vezes. Está ótimo! Prefeitura de Manaus Prefeitura de Manaus O que é isso?